Olá meus amigos bartenders, eu Mário Ramalho estou aqui mais uma vez fazer um coquetel para vocês e dessa vez esse coquetel é um coquetel bem tropical bem refrescante, abacaxi fresh Então, bem legal para vocês experimentarem para quem quer fazer algo fácil em casa geralmente você tem suco de abacaxi então é uma dica bem interessante vocês vão precisar de um copo alto um coquetel bem simples com esse copo alto eu vou encher de gelo lembrando sempre de evitar usar o de gelo então só apenas gelo 30 ml de vodka e mais 30 ml de suco de abacaxi esse é um suco de abacaxi natural que eu mesmo preparei agora eu venho com outros 15 ml de grenadine aqui é um xarope de grenadine mais ou menos como se fosse frutas vermelhas aqui eu tenho cereja, framboesa, amora 15 ml de grenadine e vou completar no meu copo de gelo deixar ele bem cheio depois completar com água com gás com a ajuda de uma colher bavarina a gente vai mexer esse drink sempre segura embaixo do copo e pode misturar esse coquetel de forma que eu traga todos os ingredientes que ficaram no fundo do copo para cima dele deixa ele bem gelado tá aí pessoal vocês podem usar também um pedaço de abacaxi dentro do copo aqui eu vou colocar duas fatias de abacaxi e como decoração a própria coroa desse meu abacaxi um canudo e você já pode apreciar esse delicioso drink que não vai açúcar como você observou porque o meu xarope já tem bastante açúcar você confira aí o que você achou? gostou do drink? vamos para o nosso estudo de custos pessoal? então dentro do meu estudo de custos esse é um drink mais em conta e bem tranquilo de ser feito a gente usou aí R$1,05 de vodka mais ou menos os nossos 30ml de suco de abacaxi R$10 um custo mais baixo de xarope de grenadine R$0,60 pela qualidade que eu utilizei do xarope e de água com gás que eu completei R$0,30 o que me dá somando aí com o gelo o próprio canudo os ingredientes extras que eu acabei utilizando mais R$0,15 isso dá um total aí de R$2,20 de estudo de custos para esse meu maravilhoso coquetel drink Bacaxi Fresh para vocês quem gostou dá um like curte compartilha marca os amigos e vamos fazer mais drinks assim eu aguardo os comentários que drinks que vocês gostariam de ver aqui de receitas novas também o que vocês estão procurando mais whisky mais vodka mais rum vamos seguir na nossa linha bons links pessoal tchau tchau Obrigado.